o xadrez não é xadrez não é xadrez como que é o nome do astronauta ela não achei que que astronauta é um xadrista velho o gagarin o gagarin porra um maluco na outra ideia do cara real não foi ele que enfrentou um cachorro no espaço no xadrez alguma coisa assim o cachorro e o cachorro ganhou ainda cara cachorro gênio ele tinha nome de macaco por isso muita gente confunde né o nome dele era Godzilla o nome do cachorro exatamente quem criou foi a Nintendo isso tudo tudo isso rolou no espaço russa né estação espacial russa patrocinado pela Nintendo